Cadastre os bens da empresa. Clique em cadastros, bens, pressione o botão entrada, em classe, eu vou selecionar a classe que eu desejo. Informo a descrição, seleciono o controle, ele é físico porque a manutenção é uma atividade física. Um bem adquirido, pressiono o botão, ele me gera o número do patrimônio. Identificação adicional só será utilizado se fosse um livro, onde eu colocaria o ano, o autor e a editora. Passamos para documento de entrada, eu informo a data, pressionando o botão calendário e a data do documento também. Seleciono o fornecedor. Informo o valor, moeda real, data de instalação hoje, tempo de garantia, seleciono o tempo, prioridade 1. Na aba conjunto eu vou procurar um conjunto já cadastrado. Temos aqui, centro de custo, apartamento, pessoa responsável, a vez eu seleciono o grupo contábil, informo a atividade e projeto, bem como a subconta. Imagem e indicadores não é necessário no momento, pressiono o botão confirmar. O sistema me retorna dizendo que o bem foi cadastrado. Música 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 Música